Oi, oi lindas! Bem-vindas ao meu novo tutorial de maquiagem. Hoje eu estarei fazendo uma maquiagem rosa. Essa aqui, de novo e outra vez. Rosa, 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 rosa. Eu prometo que no próximo tutorial vou fazer outra cor. Mas adoramos rosa, né? Vem acompanhar o passo a passo. Eu já passei o lápis de sobrancelha, né? Vocês sabem. E agora eu vou pegar o Clown da Catherine Hill. Não vou passar primer aqui nos olhos porque eu já vou passar o Clown em toda a pálpebra. Mas o primer, gente, ele é muito importante porque eu já fiz o teste de não passar, mesmo quando eu faço só uma maquiagem assim pra ir pro trabalho. E ele, se eu não passo primer, a sombra ao longo do dia, por causa do suor, ela fica, começa a se agrupar assim, onde o suor escorreu, né? Então, ó, aquilo que eu sempre faço, tá? Espalho agora com o dedo, limpado no meu pincel, desfumar, que tá meio sujo, só meio. E eu vou tá usando o kit Studio VIP da Vult. E eu vou vim com essa sombrinha aqui, ó. Estão vendo? Essa aqui. Vai vir bem... Lá no concluzinho. Ih, já tá ficando lindo. Lindo, lindo, lindo. Pegando o meu pincel de aplicar sombra e aquele triozinho da Beauty Color pra pegar esse rosinha aqui agora, um bem... O bem clarinho. Ele é um rosa tão, mas tão clarinho que quase não dá pra ver. E volto com aquele lá. Mais aqui no cantinho também. No canto externo, tá? Vem um pouco por cima desse rosinha que eu apliquei. Aí, que agora o trabalhado, gente, vai ser... Nós vamos pegar o clown e vamos trabalhar com ele dentro da linha d'água também. Ah, dá uma costeirinha, uma costeirinha, uma costeirinha, uma costeirinha. E um pouco aqui fora, no canto interno, né? Agora, botar uma fitinha e fazer um... Um delineado aí. Caneta Kat Von D. Vai vir bem fininho ali no começo, tá? Tá, gente? Agora eu vou pegar o pincel chifradinho. Eu vou vir com esse rosa aqui, ó. Tá? Esse segundo aqui. E eu vou vir com ele aqui. Até o meinho do olho, então. Passar uma cor um pouquinho mais escura, hein? A sexta cor. Aquele outro tava muito claro e não tava pegando direito. Agora eu vou passar cola. Cola nos cílios, né? Tôs cílios. Mas eu vou passar também um pouquinho desse Reflects Pink, glitter da MAC. No canto interno, um pouquinho, né? Se não cai tudo aqui. Então agora eu vou passar o Bourjois. E aplicar os cílios. Vou passar a base Naked Skin. Corretivo da Nars. O meu pó bronze pra fazer os contornos. Pó da Avon, né? O meu pó do Boticário. E daí eu venho com o blush. Já volto, então. E aí eu voltei, tá? Eu passei todos aqueles produtos que eu falei. E a minha Beauty Blender. Minha esponjinha, né? Que não é Beauty Blender, tá? Mas eu chamo. Com a água termal. Agora, vou pegar o Studio Vip. Eu vou estar usando o blush rosinha com um pouquinho do laranja. Eu não gosto de usar só rosa. Porque eu acho que fica mais natural. Fiz aí contorninhos. E agora eu vou estar usando o iluminador mais clarinho. Desse kit. Que... Aqueles lugares que vocês já me viram iluminar. Muitas vezes. Ou não. Porque ele tá chegando. Vamos para os lábios. E eu vou estar usando esse delineador de lábios. Do Avon. Glimmer Sticks. Iced Orchid. E eu faço assim com a minha mão, ó. Pra apoiar, tá? Pra eu não tremer. E o segredo Kylie Jenner de contornar é vir bem aonde tu enxerga a linha da tua boca, tá? E até passar um pouquinho por cima dela. Agora eu vou estar usando o Flat Out Fabulous. Flat Out Fabulous da MAC. Ó, gente, que importante, ó. Passar batom tem que vir bem, ó. Aqui. Vai ver? Porque senão fica... Os cantinhos da boca ali sempre encher. E daí fica feio o batom vir até aqui. E daí depois até aqui. E aquele canto sempre encher, tá? Amamos. E aí eu vou passar no centro o rosa 5 da Natura. Porque queremos aquele efeito de luz. E ainda vou passar também um pouco de iluminador. Aqui no centro. Uma boca assim, Marilyn Monroe. E a nossa make, então, está terminada, né? Tá aí? Sucesso? Gente, eu amo esse batom Flat Out Fabulous. Ele é fabulous, né? E a make tá aí, ó. Meus cílios postiços e lindos. São bons, mas não estão encaixando direito no olho esquerdo. E aí? Esse look rosa. Para o Outubro rosa. Aí, mulherada linda, né? Vamos ficar rosas aí, tá? Então, eu espero vocês para o próximo tutorial aqui no canal. Ou vídeo de alguma outra coisa. Que eu tiver uma ideia. Ok? Um beijão e até o próximo.